O Pouco do Nordeste, o canal dos paredões Negra vai me desculpando, essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo, nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor, não é amor Não quero me apegar pra não chorar Pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar pra não chorar Pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer Eita florzão Isso é piseio de verdade Para o Mardone Teclas Chama Chega vai me desculpando, essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo, nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor, não é amor Não quero me apegar pra não chorar Pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar pra não chorar Pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar pra não chorar Pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer E aí Se inscreva no canal Eita forrózão seu menino E tome piseiro Bora mais do pé clássico Oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri meu porta-mala naquele mesmo bar Bota a porra alfurando, dois pra lá e dois pra cá Ei gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri meu porta-mala naquele mesmo bar Bota a porra alfurando, dois pra lá e dois pra cá É no meu bobola A gente fica louco, tá virosa até umas horas No meu bobola No meu bobola No ar bem geladinho, no escurinho nós namora No meu bobola No meu bobola A gente fica louco, tá virosa até umas horas No meu bobola No meu bobola No ar bem geladinho, no escurinho nós namora No meu bobola Eita porra alfurando, dois pra lá e dois pra cá Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri meu porta-mala naquele mesmo bar Bota a porra alfurando, dois pra lá e dois pra cá Ei gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri meu porta-mala naquele mesmo bar Bota a porra alfurando, dois pra lá e dois pra cá É no meu bobola A gente fica louco, tá virosa até umas horas No meu bobola No meu bobola No ar bem geladinho, no escurinho nós namora No meu bobola No meu bobola A gente fica louco, tá virosa até umas horas No meu bobola No meu bobola No ar bem geladinho, no escurinho nós namora No meio da bola Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Pra bagunçar a minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Da testa meus sentimentos Faça uma recaída E calma o relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Bora na pegada Bora mais do meu teclado Eita forração E quando cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Aí você vem Tá bagunçar a minha mente Tá fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Tá testa meu sentimento Só uma recaída Erra meu relacionamento Aí cê liga Bora na pegada aí do quebrou Estourando o forró Martão do teclas Eita forração menino Martão do teclas Vem sim Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Chama Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso Chama, chama, vai Agora guardando o teclas Eita, fizeram gostoso Música 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 Eu conheci o americano lá na vaqueta Ela falava comigo, eu não entendia mais Na minha cabeça ela só queria posar E não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia Burn it up, we find it burn it up We find it burn it up on the shore Relax, take your time Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, to trust in me And you will find it burn it up on the sea Take your time, to trust in me And you will find it burn it up on the sea Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, to trust in me And you will find it burn it up on the sea Take your time, to trust in me And you will find it burn it up on the sea Um povo do Nordeste, o canal dos paredores Chega no bar, botei a gata pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, olha que chama no piseiro Cheguei no bar, botei a gata pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, olha que chama no piseiro Chama na pressão, olha que chama no piseiro Chama na pressão, olha que chama no piseiro Chega no bar, botei a gata pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, olha que chama no piseiro Chega no bar, botei a gata pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, olha que chama no piseiro Chama na pressão, olha que chama no piseiro Parapapapapapa 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 Que chama na pressão, olha que chama no vizê Música Agora mais sucesso, repertório novo, agora mais um no teclado Música 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 Um pouco do Nordeste, o canal dos paredores Música 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 Música